E o time da Weasla Cracos vem de zero. Marcos, PHR, Jedker, Weasla, Cracou e Godcent, o Nap amarelo era a Zika, né, Brasil perdeu agora, agora é a hora de nós ganhar, tá vendo? Essa é a parte boa, né, velho? Aqui não tem o Kiziká, né, no jogo do Sharks, eu acredito que o LDL se era favorito, não sei, mas talvez era. Aqui, aqui a gente é favorito, aqui a gente vai dar o baile, e aí ó, 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 defusado, porra, acabou a era do medo, cara. Fala galera, em parceria com a GoCase, vou trazer um sorteio rápido para três ganhadores, basta baixar o aplicativo deles no seu celular, enviar print no formulário. O primeiro leva uma carga óbita, o segundo e o terceiro leva uma WP Arteries de graça. O aplicativo com mais de um milhão de usuários, você ganha moedas completando tarefas, e com elas você pode abrir caixa de skins, processo igual, é isso mesmo. Você pode retirar, basta colocar sua trade URL no aplicativo e pronto. E com o meu código ALEARTS, você ganha 20 moedas de graça para você utilizar no aplicativo também. Entra pelo primeiro link da descrição, baixa o aplicativo deles, tira uma print e envia no formulário. O sorteio vai ser bem rápido, e bora para o vídeo de hoje. Aqui, aqui não tá acontecendo nada, velho. O cara tá parado, se o cara pode tá com uma garrafa na mão, por que que eu não posso tá com um pãozinho de queijo na mão, né? Ó, cai o golfe, ó, 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 hum, essa molotov, ela esparra legal, olha aí, tá esparrando tudo o Bartim, cara, olha aí. Toma, então, nossa, o cara ainda morreu pro Bartim, cara, com o Bartim é rápido, né, velho? Porra, o cara deve tá se sentindo, porra, merda, né? Três godscent e zero, tá vendo? É bom demais ser favorito, né? Hum, olha aí, olha aí, becapzinho tranquilo, quatro a zero, aqui acabou. Eu vou fechar as apostas, hein? Ó, ziquei a arrumação do nome, então. Olha o lato. Jogo bom, hein? O lato já levou dois, o Phelps. Hum, ué, nossa, se deixar ele entrar na smoke, ele vai defusar na sua cara. Ele vai defusar na sua cara, ué. Beleza, o jogo tá tão... Toma! O cara passou e falou, acho que eu vi alguma coisa. Aí ele voltou e falou verdade, eu vi alguma coisa. Porra, cara, que maluco burro. Porra, você viu o cara, velho? Olha, tá ali mesmo, tinha visto. Ó, mais um. Tá aí, sete a zero. Galera, o do mal, ele tá bem confiável aí nesse fora, hein? Até um negócio aí pra se pensar em deixar esse do mal fora aí, né? E o Phelps, ele tá bem baixo, né, também. Até um negócio pra se pensar em deixar o Phelps mais no secret ali de coringa. E o do mal mais ali fora, né? Cara, é uma Brecht, Double Elimination. 9x1, fora o Bali. É isso. Eu acho que pra Sharks tá um pouco difícil. Mas existe o mundo, né? Agora na Lauer. A Sharks, ela tem que ganhar a Lauer agora. Isso é difícil, né? É o campeão da Lauer que tá classificado e os dois finalistas da Winner que estão classificados. Então, o ideal desse campeonato aqui é não perder, né? Não perder. 10x1. Taquinho. 3x2, o backup vem. Já o Jedi, o Jedi aí, ele tá um pouquinho, né? Um pouquinho, talvez, lento. Vai olhando em cima, vai olhando embaixo. Já tomou... Meu Deus do mal, tá aí. Mas é o cara... Eu tive que olhar, na verdade, quando eu fui postar do banner, né? Cês olharam no banner? Cês viram o que eu viro? Não vou falar nada. Mas tá lá no banner, cara. Tá lá no banner. Né? Quem não viu aí, ó. Quem não viu, eu vou pegar até o link aqui pra ver, né? É, ó. Aqui, cadê? Aqui, ó. Aqui, ó. Tá lá no banner, ó. Quem não viu, quem não viu, é... Fica a dica aí pra ver, né? Fica a dica aí pra ver. 4x2 é o Jedi e o Marcos. Esses dois, só... Esses dois são dois. Pô, sem brincadeira. O Jedi e o Marcos, toda vez, é só duplinha aí, né? A manha do do mal, velho. Olha... Errou um tiro no game, só o do mal. Ó, olha o taquinho. Olha o taquinho. Fala que o taquinho não avança, ó. Fala que o taquinho não avança. Uf. Hum... Aí, F, F, Phelps, né, Smoke? O Lato tá só esperando se vai, se não vai. Tomou a... Nossa, olha o taquinho, cara. A flecha um pouquinho curta, talvez. Não... Ó, ó, ó. Que beleza. 3x1 isso aqui. Vai também, ganhou do Coringa. Agora, sobrou o The Game Awards, velho. E o The Game Awards é gigantesco, cara. É gigantesco. A gente não pode, temos que se juntar aí, velho. Né? Olha, o Iba e o Trin são duríssimos. Mas o The Griff também é bom. Né? Todo mundo ali. Todo mundo. A competidora ali também, a Fusli. Pô, cara. Né? Do Baloteles, cara. Esse ano aqui, o Baloteles ganhou de melhor jogo do ano. Não, o negócio tá fácil não, cara. O negócio tá fácil não. Então, 13x2, o negócio tá bem fácil. Aqui é pra Godsen, tipo, o Brasil. Suspeitamente, estranhamente, o time do Brasil aí, é o que eu tô falando. Você aí, numa terça-feira, assistindo o Brasil de Taquinho, Felpera e a molecada passando o trator no Isla Cracudo, que é um time duríssimo. Duríssimo. Cara, tirando, tirando a própria Godsen, tirando a Fúria. Ó, tirando mais... Que time? Esse time da Isla Cracudo daria muito trabalho ou ganharia... O problema é o seguinte. Você quer? Você quer a análise? Você quer a análise? O problema do Isla Cracudo é que ali em cima tá escrito SL Pro League. Se tivesse escrito Fans Park, Malta Vibes, Elisa... Mano, já era, era hippie. Era hippie. Era hippie. O problema deles é que eles tão jogando uma SL Pro League ali, né, moral? Então, os caras tão em choque, cara. Pegue esse mesmo time em qualquer um desses campeonatos aí. Era hippie. Gostou da análise, né? Então, esse... Nem três, muito menos quatro, nem cinco, seis ou sete. São oito meses. Muito obrigado pelos oito meses. Te amo Godsen menor que três. Muito obrigado. Tamo junto. Menor que seis. Vai caindo queimado. Dois ali, né? Um morreu normal, o outro queimado. 3x2 do Mau e Felpera. O round é armado. O round que ainda dá pra sonhar, mas não tá dando pra sonhar tanto. Tem aí 20 segundos. Gal, Gal, quando eu vou nascer, com nove ou doze meses... Cara, quando... Tem um técnico de TI aí, porque esse mapa aqui já acabou. Acabou agora, inclusive, ó. Já foi o PHR. O Marcos leva o Bartim. O Taquinho devolve aí no Jedi. É 3x4 a... Ah, é nossa. C4 plantada. Vai... Ô, Mar... Que isso, Marcos? Que isso? Já foi o Marcos? É 3x2. Agora é a hora de cozinhar o Galo Doido. Agora é a hora de cozinhar o Galo Doido. Salve, Gal. Dois meses com a tribo. Tamo junto. Tamo junto? Muito obrigado. Tá bonita essa skin, não tá, velho? Sete meses nessa patifaria. Tamo junto. Muito obrigado. Caiu do mal. Caiu. O Lato é 2x1. É só o Pateta Goofy contra Taquinho e do mal. É Galo Doido. Olê! Não. Não! Não! Olê! Ele não foi clicar na bomba, ó. 25, Gal Gal. O gordola do meu coração. Uhuhu! Uma só! Uma só! 16x6. Gal. Se não dá pra montar o Leste, Dems monta pelo menos uma line feminina. Junto com a Minnie. Agora a mãe da Leste também tem dois ratães. No total são cinco na gangue, né? São cinco, velho. Segundo mapa. O Isla Cracudus versus os enviados de Deus. Olha o do mal. Que isso do mal. Calma do mal. Eles só tem uns 30 anos aí. 25, 30 anos. É só que o problema é que a gente ganhou o mapa da escolha deles. Que tá... Nossa! Que isso! Vá! Que isso! Que isso! PHR aí! Duas! É jogo importante aqui? É campeonato importante? O campeonato aqui... Olha aí, ó. Ó. Sem maldade. É um time que se perde pista ou ganha o forçado. Olha aí, ó. Ó. Olha isso. Olha isso. Olha isso. Que beleza, né? Aqui vale vaga na SL Pro League 15. Que é a liga mais difícil. Até o momento, ó. É chegar. Flashzinha. Molotovzinha. Flashzinha. Molotovzinha. Ó. Olha aí aqui. Que beleza, hein? Porra. O Pateta Goof ali, cara. Ninguém avisou ali que pra ele tá perigoso, né? Tá perigoso ali. O que é isso, PHR? Um jogo de varar... Olha aí, ó. O pessoal varando na smoke. Aquilo que a gente falou. O taquinho faz o entre-taco. Melhor entre do planeta, viu? Não é pouca coisa, não. 2x3. Vai chegando o Marcos e o SP0. E o que eles vão fazer? Eles vão sonhar. Aqui eles vão sonhar. Vão fazer o que normalmente a gente faz. Que é sonhar, velho. Sonhar. Esse 2x3 já tá difícil pros caras. Olha o taquinho. Olha o taquinho. Ensina eles, taquinho. Que beleza. Abriram junto. Ainda bomba plantada. Quer AW? Ninguém quer AW. O Marcos tá aí. O Marcos... Ó, toma. Tô falando, velho. Toma. Ô, esse time aí, ele encaixa aí, Igor, hein? Hum... Aí esse aqui, ele encaixa. É só o do mal. Toma! Tá. Joga fora. Joga fora. A mais, né? Aí, que beleza, ó. Que beleza. Aí, aí. E esse jogo aqui é perigoso, velho. Nós aí, torcedor da God Sand, a gente tá ficando mal acostumado, velho. Achando que esse jogo aqui, ah, tá fácil, tá fácil. Esse jogo aqui não tem como perder. Esse cara é horroroso do outro time. Olha aí, ó. Olha aí, velho. Olha o Goofy, que o pateto. O mesmo pateta do Danuki. Olha como ele veio pra esse overpass. O que é isso do mal? Um X5 já virou um X2. Ele sonha. Travou. Travou o PC dele. Não. Destravou. Destravou. É agora ou é nunca, velho. Se esse pistolzinho aí não encaixar, vai ficar um pouquinho difícil pra nós, viu, cara? Vai ficar um pouquinho difícil aí pra nós, velho. Beleza, o Lato já pegou uma. O Bartinho, uma. Vai rolando uma trocação aí degenerada na parte do parquinho. 10x5. Vai olhando aí, ó. Smokezinho. Vai fazendo. Smoke lá no céu. Vem chegando. Marcos entra pelo sapão. Vai já o time da God Sand se preparando pro backup. Faz o fake plant. Ainda não plantou. Vai o Marcos agora plantando. A He não é boa. 10x5. 3x5. Eles acharam um bombe sem ninguém. Acharam ninguém. Ninguém. Oxe, ninguém B. Ninguém, cara. Ninguém. Inacreditável. Meu Deus do céu. Tentei fazer essa posição do taquinho aí, mas essa posição é dura. Né, ó. Cara, a gente tomou um baile, né? O VP, sério. Guardou. Nem vai, velho. Nem vai. A gente tomou a real. É que daqui a pouco dá até pra liberar mensagem, velho. E, olha... Ih, eu não sei, velho. F. Aqui. É minerada atrás minerada, cara. Caiu do mal ainda. É só o Lato e o Felpera. Toma, Marreco. Caramba, a gente vai perder todas as armas mesmo. Nossa. Corre. Corre, Lato. Corre. Beleza. 13x5. Dá... Caiu o SP0. É 5x4. Taquinho. Beleza, Taquinho. Beleza, Taco. Beleza. Tá ótimo. Deixou o Jedi ainda com 4 de HP. É 4x3. A entrada deles é Bombe B. O que eu não tô entendendo muito é esse rolê do Bombe B jogado às traças, né? Ó o Fel... Que isso, Felps? Nossa, era bem o Jedi que já tava com o de HP. E aí, né? Um moral ali, talvez. Mas aí o Jedi que tava zoado já volta aí, né? E fica morto. Mas ainda a gente vem, precisa, precisa ganhar esse round 14x5, caminhando pra um 14x6. E se fizer esse 6 aí, dá pra acreditar. B de Bomba Plantada. B de Bombe Aberto. B de Pode Entrar. É? A casa é sua e pode entrar. Meu Deus, o Marcos... Perdeu um 2x4, será? Beleza! Ô, 14x6. Tem kit. Tem kit. Pode ficar tranquilo aí. Tem kit. Ufa! Tinha perguntado pros senhores. E os senhores falaram, não, pode deixar o amarelo Napa e tal. E a gente vai... Vai ver alguma coisa aí que a gente vai fazer, né? Provavelmente, abrir pack. É, cês tão louco. Pack, pack, pack. Cartinha, cartinha, cartinha. A bomba tá plantada. 2x3. Não vai dar pra fugir nesse round, não. Ó, ó, os dois girando junto. O Taco escutou. Ó. Toma, marreco. Oxi. Olha lá. Olê! Toma, marreco. Encostou, cortou. 14x7. O que que o Taco fez, hein? O que que o Taco fez? B, a gente deixou pra cobrir só de retake. E tá horroroso, velho. Horroroso, velho. Que bombe horroroso, cara. Nossa senhora, velho. Um convite, né? Um convite desde o pistol. Desde o pistol. Lembrando. O pistol tava 5x3 pra gente. A gente abandonou o bombe B. Deixou o bombe B pra retake. E os caras ganharam 3x5, velho. Toma, então, marreco. Calma lá que não... Toma! E acabei. 16x7. Infelizmente, vamos de terceiro mapa. Vim aí, ó. Wizzla Cracow. Um em mapa. Godsent também um. Agora é uma Anciente. Os caras começam a DCT. É todo drama. Toma, então. Toma, você também. Cara, em nenhum momento eu achei que a gente fosse perder mapa. Perdemos mapa. Porém, em nenhum momento, cara. Não existe um mundo que nós perde a MD3, né? Então, podemos até perder o mapa. Perdemos a batalha. Perdemos a guerra, né? Mas não vamos perder a batalha. E está lá. 1x0 para o time da Godsent. Começando de 10 Anciente. Aqui é tudo nosso. Isso da de skins lá do Pai Gaben. Que sei lá quantos milhões aí de dólares para os participantes e pá. Saiu só a caixa? É, então. Eu vi umas coisas. Eu vi uma MP que estava muito bonita. Que era um palhaço. Né? Mas eu não sei. Não sei se é especulação. O que que é? 1x3. Olha o cover. Beleza. 2x0. Flashzinho. Flashzinho. Mais uma flashzinha. Beleza. Beleza. Nada, né? Beleza. Beleza. Olha aí, ó. Planta aí mesmo. Na cara aí, ó. Aí, ó. Vê onde não vai queimar. E aí... Hum... Nossa senhora. O Lato escapou. Não escapou. Pelo menos pegou a informação. Ai. Não. Toma. Humilhado. 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 Nossa. Olha o que o cara está viajando, bicho. Nossa. Olha aí. Meu Deus. Aí. Do mal é o nome dele, velho. Que beleza, hein? Que... Penalty. 4x3. Que isso. Jedi atirou andando de costas. Já tomou HS o Bartim. Caiu o Bartim. Foi uma boa trade aí. Porque o Bartim é quem está zoado. Jedi fica de olho, ó. Vai saindo. Mata. Escorrega. Do mal. Novamente do mal. No clutch 1x1 do mal versus PHR. P1. Será, velho? Não. Não vai não. Não vai não, do mal. Não vai não, ó. Ele não foi, ó. Nossa. O cara está em choque, cara. Falei. Falei. Meu Deus do mal. Que beleza, hein? Olha. Vocês querem falar com você lá, tal. Porque eu falei, é visto de emergência. Aí ele falou, ah, então tem que ser assim mesmo. Quando é visto de emergência. Não, mas que emergência? É o Last Dance? O cara falou. Eu falei, não sei, cara. Cara, isso é coisa do brecha. É visto de emergência. Eu preciso ir para os Estados Unidos. Aí ele falou, não, então, ó. Boa sorte. Ah, não. Olha o PHR. Ó, os caras resolveu o jogo. Beleza, do mal. Ô, do mal está muito quente, velho. Cara, se não fosse do mal aí em algumas jogadas nesse mapa, vou falar que estaria um pouco duro. O Marcos, vem, ó. Pegou ali, ó. Smoke. Alguém virou e falou, tem smoke. Olha a smoke que o cara acha. Na verdade, foi caldo do amigo, ó. Toma, Marreco. Porra, 6x4. E aí ficou nisso o assunto. Cara, com certeza do chat, né? Com certeza, velho. Cara, fiquei com vergonha de falar. Puta, burra, hein, bicho? Gente, errado ele não está, cara. Errado ele não está. Vamos fazer esse pistol, porque se os caras fizer esse pistol, vai dar merda, cara. A ciência rústica é maior que a ciência da TV. Ah, velho. É duro. Porque às vezes pode comer, não pode comer. De repente, aparece Leti Pereira falando que... Como é que era? Que a gema do ovo é mais prejudicial que o cigarro, cara. Você acha que ela viu isso aonde? Na TV, cara. É duro. Lembra lá do Liminha Show? Olha. Como é que ele vai apontar essa C4 aí? Oxi. Que? Beleza. 5x3. Esse é o round. Ó. Opa. Opa. Calma. Parado aí, senhor. Parado aí, ó. Cara, quando você está na vantagem, o Lurker, ele fica... 9x9. Esse era o round. Você está fora. Mas aí deu problema com alguém jovem e novo. E aí o Olof volta. E aí entrou mais um novo. Você está velho e ruim. Aí banco. Aí deu problema. Volta. E aí quando... É a mesma coisa, cara. Está lá até hoje, velho. Calma. Não, não, não. Ah, cara. Acabou o tempo, cara. Olha aí. Não dá tempo não, Bartinho. Você é muita fé, cara. Nossa. Mas ele jogou o meijo lá, cara. Acabou de ir para a Suécia. Ué. Ele acabou de... Ele acabou de... Ele não está na Suécia? Tem treta aí, hein, cara. Tem treta aí. Tem treta aí, cara. Ele acabou de estar na Suécia, velho. O Nexo foi deportado, cara. Foi nada. Que alastro. Cara, aí o Léo Dias do chat aí vai ter que trabalhar, velho. Porque o cara acabou de sair da Suécia, cara. Acabou de sair da Suécia. Ai. Nossa. Ainda deu HS. Beleza. Guardar. É, ó. Quando eu falei, dependendo de como a GodSend jogar, ela tem mais um round armado só, é esse próximo round. Eu acho que eles iam ter para dropar a M4 silenciada, os dois, velho. A gente ia estar a W3 e M4 silenciada. Caramba, vai poter isso daqui, velho. Eu sou a Zica mesmo, velho. Agora, ó lá. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Cara, é drama. É prorrogação. Nós estamos lá do CT. É fé. É fé. É tudo, cara. É tudo. Agora vai, né? Agora sonha. Agora sonha. Pô, agora tem que ir, Felpera. Agora tem que ir, velho. Pô, mas... Hate, Hate-o. O que que é Hate-o? Hate-o de pilha? Mas, 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 ai, 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 beleza. Não puxa a USP, vai não. Vai sim, vai sim. Puxa a kill pro seu amigo, 16 a 15. Era só nós ter feito isso antes. Calma. Beleza, Lato. Era essa killzinha que nós precisava, velho. Porra. Era essa killzinha que nós precisava. Agora vamos ganhar esse 3x2. Nossa, essa kill do lado foi importantíssima, velho. Importantíssima. Essa kill aí. Ó. Ai, 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 ai. Ai. Não vem que eu atiro. Não vem que eu atiro. Não vem que eu atiro. Ai. O cara tá trocando arma. O cara tá trocando arma. Ó. O cara trocou a arma. Meu Deus. Meu Deus. Ele acha que o cara... Ai. Beleza. Não. 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 Mais hate o seu rabo, cara. Mais hate o quê, cara? 19 a 18. Então, imagina que você tá num lugar cheio de gente estranha, velho. Que você não quer. Aí o cara tá comentando lá do... Do... Caldeirão do Faustão. Você nem assiste esse programa. Aí o outro tá falando da NBA. Você nem gosta. 1x1. Beleza. 20x1. Joga de algo que... Porque não tem dinheiro no mundo real. Ele me ouviu? Vamos ver. Telô? Não sei. 21 a 19. Olha aí. Meu Deus. Nossa. Tá... Tá me dando... Beleza. Beleza. Tá me dando agonia. O Fel... O Felps se foi. O Felps tá 24 e 32. Porra. Não passou pela cabeça dele só no morrer esse round, né Felpera? O Felpera ele vai pra decidir, cara. O Felpera ele vai pra decidir. Não passou na... Olha lá. Olha lá. Aí o Taquinho se foi. Ó. Olha o homem aí, ó. Do mal. Do mal. Cara, a Augie, ela é uma arma mais forte que qualquer M4. Ela atira mais rápido que qualquer M4. E ela ainda tem uma luneta. Porra, cara. E você tem dinheiro pra comprar ela. Por que que tu tá indo de M4? Lato. Ah, mas não é silenciada. Pô, cara. Tu não é um agente secreto não, bicho. Você é a zona de guerra. O pessoal tá esperando que vai sair tiro. Pô. Tu não tá indo cometer um crime no meio da... Né? Pô. Você é policial, velho. O policial ele atira. Ó. Ó. Vai chegando. Vai chegando do mal. Eu queria que do mal matasse todo mundo, mas... Opa. Beleza, Bartim. Se o do mal matar um, eu já tô feliz. Olha, ó. Essa trocação. A Augie não perde. Ainda mais na mão de um jovem. Ai. 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 Tô falando, porra. Olha essa Augie cantando. É o poder. É o poder. Toma, Marreco. Pô, eu falei 22 a 19. Olha aí.